Salve-se, no dia 4 de janeiro, 4 de janeiro, é o dia em que, bom, faltam 361 para acabar o ano. No dia 4 de janeiro, ocorreram alguns eventos, celebram-se alguns eventos feriados e eventos cíclicos. Internacionalmente é o dia mundial do braile, dia mundial do braile, ou seja, aquele monte de pontinhos em que a pessoa que tem a blepsia, a pessoa cega, precisa usar para poder ler as coisas. E também o dia mundial do hipnotismo, dia mundial do hipnotismo. No Brasil é o dia nacional da abriografia. A abriografia é também chamada de micro-radiografia, foto-fluorografia ou fluorografia. É uma fotografia de pequena dimensão de um ecrã de fluoroscopia ou radioscopia usada no rastreio em massa de tuberculose. O sujeito que descobriu que inventou essa técnica foi o Manuel Dias de Abril, brasileiro, em meio à epidemia de tuberculose que assolava a cidade do Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XX. É uma radiografia em tamanho reduzido dos pulmões a partir de um método rápido e de baixo custo com o objetivo de facilitar o diagnóstico daquela doença que levava a altos índices na cidade do Rio de Janeiro. No cristianismo, Ângela de Foligno foi uma mística e santa cristã nascida em Foligno na Umbria, Itália, em 1948, nada de grande importância. Clemente de Sardes, um dos 70 discípulos e foi consagrado bispo de Sardes, também nenhuma importância. Ferrel do Zê, filho do senador Anosberto e da princesa Batilda, filha do rei Clotário I, nenhuma importância. Isabela Ana Baile-Ceton foi a primeira cidadã natural dos Estados Unidos da América a ser canonizada pela Igreja Católica e fundadora das Irmãs da Caridade, que também nenhuma importância. e aí Obrigado.